Olhares atentos para não perderem um segundo da explicação. Essas são as crianças do Centro Municipal de Ensino Infantil Alzira Mendonça Figueira que receberam nesta semana a visita das orientadoras de trânsito de Paranavaí do projeto Concientização Infantil por um Trânsito Mais Seguro. Desde que o projeto foi criado, diversas escolas já foram visitadas com um único objetivo ensinar as crianças de uma forma divertida a importância de respeitar as leis de trânsito. Em Paranavaí o projeto já existe há cerca de seis anos. Agentes da Diretoria de Trânsito realizam visitas às escolas municipais e centros de ensino com o intuito de ensinar de uma forma diferente as regras de trânsito para as crianças. O resultado é de muito aprendizado e, claro, muita diversão. Esse projeto é muito importante porque visa esse trabalho educacional juntamente com as crianças, principalmente da educação infantil e a gente trabalha de uma forma lúdica, dinâmica e isso é muito prazeroso no nosso dia a dia. E é uma forma que as crianças vão compreender a importância que tem de se fazer um trânsito mais seguro, né? Sim, visto que quanto antes a gente insere o conhecimento ali, ele vai tornar-se um adulto mais responsável principalmente nesse setor do trânsito que a gente vê que tem que ser trabalhado realmente com mais ênfase. Para a diretora do CEMEI, essa é uma ação importante, já que os pequenos de hoje serão os motoristas do amanhã. Nós estamos na semana do trânsito, então para nós o mais importante é a segurança das crianças e estar conscientizando elas da importância de sentar na cadeirinha, de estar usando o cinto de segurança, de que o papai não pode usar o celular, de que precisa parar no semáforo, no sinal vermelho. Eles já estão bem, né? Eles conhecem as regras e a gente fica muito feliz por poder estar ensinando e trabalhando com essas crianças. Que são os futuros motoristas, né? Com certeza, são os futuros motoristas.